O Grito do ar O ônibus que muda O velho do meu céu Pelo céus, dos dois olhos Eu volto pelo chão Feio o amor que queima Morte e negra Sedução Com o mundo meu céu Você me cantei E as coisas que você viu Me levam além Amém 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me perdoa a fé Perto da mesa Tô longe do fim Além de dividir Com tudo do prazer Com todo o poder Me perdoa a fé Sempre contei Gostei com você Me perdoa a fé Perto da mesa Tô longe do fim Afim de dividir Com tudo do prazer Com todo o poder Me perdoa a fé Le dão A participação A participação A participação